Curiosidade sobre o golfinho que talvez você não sabia. Enquanto você estiver nadando, eles vão aplicar o efeito de velocidade em você. E se você der um bacalhau pra ele, ele vai nadar até o local de uma ruína. E se você bater em um golfinho, todo o bando vai ficar agressivo com você.